E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Juliana e na aula de hoje eu vim trazer essa necessaire linda, maravilhoso, fácil de vender, fácil de fazer, são poucos cortes você faz essa necessaire e tem uma surpresa porque ela tem um bolso com zíper dentro, uma necessaire muito legal de fazer, extremamente vendável, nem vem, tá? Fiz com esse tamanho aí que ficou ótimo, olha lá, olha lá, presta atenção, bolsinho com zíper interno, facinho de fazer, cabe aí, ó, bastante coisa nos dois bolsos porque fica todo separado e mais algumas coisinhas menores que dá pra gente colocar no bolsinho de dentro, fala a verdade, se amarrou! Então não se esquece, já se inscreve no canal pra não perder nenhuma aula de costura que eu coloco por aqui, são aulas inéditas, aulas de fácil vender, então você não pode ficar de fora, já curte, compartilha com aquela pessoa que gosta de costura também e me segue lá no Instagram porque lá também tem novidade, hein? Bora pra máquina! Como eu falei aí, galera, são poucos cortes de materiais, na verdade são quatro cortes, eu não estabilizei o bolsinho de dentro, ele tem 21 por 13, duas vezes aí no forrinho e duas vezes no principal, eu tô usando uma sarja aí no principal. O meu zíper tem 18 centímetros já com o cursor, tá? E dois pedacinhos de 6 por 3 pra gente fazer o acabamentinho. Eu peguei essa argolinha aí pra fazer o puxador, o suporte pra alça, mas não deu muito certo não. Enfim, depois eu peguei outro. Esse aí é um tecidinho de 8 por 10 pra gente fazer o suporte, se você não tiver a ferragem, você pode fazer só com um tecidinho puro, eu ainda vou colocar uma ferragenzinha. Depois é só passar uma costurinha ali. E essa daí é a parte do corpo com o meu zíper de 30 centímetros, não precisa colocar o cursor agora. E o corpo tem 32 por 21. E como é sarja, né, que eu falei que é sarja, eu coloquei em manta R1 e fiz algumas costuras aí bem, bem marota nas duas partes. É só esse o material. Vou pegar agora o suportezinho do quadrinho pequenininho que eu peguei, que eu achei aí nos perdidos e achados que a gente sempre tem. E vou colocar aí pra fazer o suporte pra minha alça. E aí, esse negocinho aí redondinho não deu certo não, tá vendo? Ele abriu. Eu pensei que ele fosse ficar firme, mas ele não ficou não. Enfim, aí eu troquei. Não vai ser esse redondinho aí, mas se você não tiver também, não tem problema, é só deixar sem. Pra fazer o acabamento do zíper, eu vou colocar assim, ó, já, ó, o direito do tecidinho virado pra cima. E aí, também, a outra partezinha também virada pra cima, eu vou passar uma costurinha de um pé de máquina aí, ó. E depois eu vou desvirar fazendo uma dobrinha e dobra pra dentro de novo pra fazer o acabamento desse zíper aí. Ó, dobra pra frente, faz uma dobra e dobra por cima do zíper. Vou fazer ali a costurinha dos dois lados. Agora, ó, peguei aquele tecidinho do bolsinho interno. Vou ali marcar o meio do meu zíper. Marcar o meio ali pra ficar com acabamento nas laterais, ficar bem certinho, não ficar nem sobrando muito de um lado nem de outro. A gente marca os meios tanto no zíper quanto nos tecidinhos também. Vou fazer aquele famoso pique-pique-piquezinho nos dois. Galera, não se esquece, já se inscreve no canal pra não perder aula de costura criativa por aqui, hein? Agora, bora costurar, né? Vou colocar ali, ó, direito com direito do meu zíper e vou acompanhar ali com o forrinho também. Já vou levar na máquina e eu arredo o cursor pra trás e pra frente ali pra ficar mais fácil na hora de costurar. Porque eu não vou colocar pé de zíper. Agora, ó, já fiz a minha segunda parte também. Tô só ajeitando com a mão mesmo, não precisa ir no ferro, né? É só ir ajeitando ali que eu vou pespontar agora essa outra parte aí. Prontinho, ó, rebatido dos dois lados. Já tá certinho, ó, o nosso bolsinho interno. Agora, eu vou juntar ali, ó, direito com direito. Vou colocar grampinho ali na parte de cima. Ó, presta atenção. Um, dois. Na parte do forro também, vou ajeitar o forrinho e vou fazer a costura também na parte do forro. Vou indicar aí pra vocês onde é que tem que passar a costura de um pé de máquina, tá? Então, não é costura de beiradola, não. É costura de um pezinho de máquina aí. Nos dois, nas duas extremidades, nos dois fundos. Aí, pode fechar todo e aí também pode fechar todo. Costurado o fundo, agora é só desvirar. Assim, ó, do jeito que eu vou fazer aí, ó. Nem vou adiantar essa parte pra vocês verem que tem que virar com cuidado. Mas assim, ó, só ter calma e vira bem facinho, bem direitinho. Abre o seu cursor do zíper pra você ajeitar esse forro, hein? Ajeitado bem certinho, assim, as laterais, a gente vai reservar essa parte. Vamos pegar agora a parte do corpo da necessaire. E assim, dá... Eu tô vendo aí que tem mais ou menos um sentido essas flores. Vou fazer uma marcação aí de cinco centímetros das extremidades pra dentro. Pra gente fazer a marcação de onde vai começar e onde vai terminar o zíper. Então, é cinco centímetros. São cinco centímetros. Aí, galera, ó. Feita a marcação... Tô só tirando ali. Feita a marcação, nós vamos virar assim, ó. A pontinha do zíper pra dentro. Fazer aquela meia dobrinha. Mas os dentinhos do zíper tá virado pra baixo, tá? Pro direito da peça. Assim. E aonde eu tô riscando ali por cima, é aonde vai acabar o meu zíper. Tá vendo? No comecinho aí, ó. Eu dobrei ele um pouquinho pra cima pra fazer o acabamento. Agora, eu sobreponho o forro e faço aquela costura todinha em cima da onde foi feita a primeira costura. E vou até o final, lembrando de puxar ali, ó. Aonde tá sobrando o zíper, eu vou puxar ele pra baixo. Pra não passar a costura, né, por cima dele e não desfazer todas as nossas lindezas. Vou puxar ele pra trás ali, ó. E já vou fazer o rebatido dessa costura aí também, desse zíper. Pra não ficar enganchando depois. Agora, ó, nessa outra parte eu tô passando um pouquinho mais rápido, né? Mas é a mesma coisa, eu tô fazendo aquela mesma marcação de cinco centímetros. E vou pegar ali, ó, o meu zíper. Vou continuar, vou alinhar bem as laterais pelo meu material. Tá? Pela necessaire mesmo. Pelo corpo da necessaire. Não pelo zíper, porque o zíper tá sobrando. E a gente vai passar a costura ali, ó. Dobrei ali meu zíper no comecinho. E vamos passar a costurinha da mesma forma. Eu não uso pé de zíper, eu recuo a minha agulha toda pra esquerda. Que a minha máquina deixa fazer isso. As duas partes aí, ó, já estão prontinhas. Meu zíper tá soltinho aí. Parte do forro também, ó. Toda completinha. Vai tirando seus excessos de linha, ó. Tia Ju não tirou. Mas aí, ó, já tá completa aí. Essa parte. Agora, o que a gente vai fazer? Vamos marcar as caixinhas de leite. Tanto no forro, quanto no principal. E a caixinha de leite é de quatro por quatro. Ó, quatro por quatro. Cortei aí num quadradinho. E vou marcar com a caneta. Pra cortar aí todas as partes. Caixinha de leite cortada. E agora, a gente vai fazer uma marcação ali, ó. No forro, pra gente encaixar aquela outra necessaire que a gente fez. Com o bolsinho de zíper. Então, vamos fazer o seguinte. A gente vai fazer uma marcação aí, ó. De dois centímetros aí, dessa... Da caixinha de leite pra cima. Pra gente dar aquela diferença. Vamos fazer a marcação de um lado e do outro também. Desse lado aí, ó. Eu já vou encaixar. É que eu só fiz a marcação de um lado. Mas eu já vou encaixar ali, ó. Da marcação pra cima a necessaire. Aquela parte interna ali. Vamos passar uma costurinha ali, ó. De um pé de máquina nessa parte aí. Vou juntar ali com o forro também. E vocês vão ver que eu vou passar uma costura reta aí nessa parte. Nas laterais. Passei a costura esse lado aí, ó. Já tá bem passadinho. Já prendi. Agora, presta atenção. Agora, a gente vai ter que puxar ele assim, ó. Ajeita o seu zíper, né? E vamos puxar aquela necessaire. Falando pra vocês, esqueci de fazer a marcação. Fazer a marcação aí de dois centímetros. Da caixinha de leite pra cima. Dois centímetros aí. E vai ajeitar. Puxando aqui, ó. Essa necessaire menor. Lá na lateral. E fazer a mesma coisa com o outro forrinho também. Pra gente passar a costura só nessas duas laterais aí. Pode ir ajeitando e colocando os grampinhos que dá certo. Lembra de colocar também o seu suportezinho da alça. E bora pra máquina passar a costura também de um pé de máquina aí nessas laterais. Esqueci, mas não menos importante, coloquei a minha etiqueta aí pra ficar certinho. Aí, ó. Passei. E agora a gente vai fechar o fundo da necessaire. Tanto de um lado. E lembra de deixar uma abertura no forro. Que é por onde a gente vai desvirar. Antes de fechar também as caixinhas de leite, né? Claro. Vai ajeitando e fazendo com calma. Não faz correndo, não. Essa parte aí eu tô fazendo... Deixando a abertura pra fazer o desvire depois. E já vou ajeitando também as caixinhas de leite pra logo fechar. Prontinho. Já vou desvirar pela abertura que eu deixei. É só abrir ali o zíper certinho. Já tava mais ou menos aberto. Vai ajeitando os cantinhos da caixinha de leite, ó. Vendo as costuras pra ver se se casaram. Depois eu vou fechar o forrinho na máquina mesmo. Já tô ajeitando aí pra fechar na máquina mesmo. Ó. Feito agora o fechamento lá na máquina do forro. Eu tô ajeitando o meu zíper aí pra me colocar o meu cursor. E ele ficar já de uma vez já no lugar certo. Por isso que eu coloco os grampinhos assim. Vou tirar um pedacinho dos dentinhos do zíper e vou encaixar o cursor. Já trago pronta aqui pra vocês verem como é que ela ficou linda, hein. O acabamentinho do zíper eu vou fazer com o mesmo tecidinho que eu usei esse floridinho. Vou fazer só a mesma dobrinha que eu fiz no zíper de dentro. Tá? Vou só fazer o acabamento ali certinho. E vou colocar o meu zíper pra dentro. Galera, essa foi a aula de hoje. Essa necessaire é facinha de fazer, mas fica tão bonita. Tão funcional com aquele bolsinho de zíper por dentro. Eu acho que vale a pena, hein. Mais uma aulinha inédita aqui no canal. Se você gostou, não se esquece. Já se inscreve pra não perder nenhuma aula. Me segue lá no Instagram também, porque lá também tem sempre novidade. E quando fizer, me marca lá no Instagram. Pra eu repostar, pra ver como é que vocês estão, gente. Se vocês fazem mesmo as nossas aulas. Essa foi a aula de hoje, pessoal. Um beijo e até a próxima, hein. Um beijo e até a próxima.